Eu me encontro aqui na 11ª Ciretran, vou conversar com o novo coordenador do 11ª Ciretran, aqui em Santo Antônio de Jesus, tomando posse nesta sexta-feira, dia 17, o que muda com o novo diretor Rui Torinho, o empresário Rui Torinho. Boa tarde a todos. Nós tomamos posse oficial no último dia 29 de junho. Já estamos trabalhando, hoje apenas uma cerimônia para sacramentar a nossa posse. Já começamos fazendo uma reestruturação física, já fizemos algumas alterações para que possa dar mais conforto ao usuário e enquanto a parte burocrática nós estamos fazendo um diagnóstico para ver quais são as mudanças necessárias para atender melhor o usuário. É importante, vários empresários presentes hoje também, o deputado Rogério Andrade, o que você tem a dizer à população de Santo Antônio e da região? Olha, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o que vocês precisarem da 11ª Ciretran, nós estamos aqui para servir com honestidade, com trabalho, com educação e com agilidade. Que hoje o Ciretran, depois de saúde, educação e segurança pública, é um dos serviços mais utilizados pela população da Bahia. Então nós estamos aqui sempre à disposição para resolver quaisquer celebrares. Parcerias importantes já foram firmadas, você recebeu aqui na coordenadoria do Ciretran o secretário de Trânsito e Transporte de Santo Antônio de Jesus. Essa parceria com o município, quais os objetivos? Com certeza, é uma parceria muito importante, onde só quem tem a ganhar o município. O que for necessário para fazer, quaisquer mudança no trânsito, nós estamos abertos para conversarmos, ver o que é necessário. E o que for melhor para o município, nós estamos aí para fazer. Já visitamos também outros órgãos, a Polícia Rodoviária Federal, a Delegacia, o Novo Delegado, a Polícia Rodoviária Estadual. Estamos trabalhando junto para melhorar toda a população de Santo Antônio de Jesus. Portal InfoSage, novo como a cada notícia.